Olha, é uma sexta-feira, não é? De muita dor, no momento que nós mostramos, daqui a pouco vai decolar um avião também para o Brasil, não é? Com os primeiros corpos. Nós vamos acompanhar isso ao vivo durante o programa também, bem como o noticiário de São Paulo, que tá realmente pesado nessa sexta-feira. Mas antes, roda a vinheta de notícias, por favor. Lombardi, boa tarde, nem te cumprimentei. Boa tarde, vamos juntos. Até as duas e quarenta e cinco da tarde, foi divulgado agora há pouco um vídeo dramático do resgate de um dos sobreviventes do desastre com o avião da Chapecoense. É o boliviano, o Erwin, ele estava no avião na posição fetal, não é? No momento exato. Tira o azulzinho, por favor, para a gente ver o que ele diz. Aí está a imagem dele. Veja, gente, que dor no coração ele chamando os amigos. Vamos ouvir primeiro o vídeo inteiro e depois a gente comenta. Listo, sim, senhor. David! Claro que sim, micro. Não grites, técnico, tranquilo, cálmate, cálmate. Não te desgaste, não te desgaste, não te desgaste, não te desgaste, já, técnico? Não te desgaste, listo? Se chama Ewi, micro, sim, senhor? Não, tranquilo, tranquilo, técnico, que... Não te preocupes que estamos para colaborar a ti e a tus amigos também. Os que estamos sacando os ouvintes, os estamos sacando, listo? Não te preocupes. Bueno, meu coronel, sim, senhor. Bueno, meu coronel, sim, senhor. Bueno, meu coronel. Amigo, te dola o estômago? Não. Não. Só os braços, a coluna. A coluna? O pessoal de rescate. E aqui nós te vamos colaborar para sair rápido. Ele sentiu a coluna, né? Dores muito fortes na coluna. Olha a palidez dele, gente. Esse homem ficou... Foi o último a ser resgatado, né? Não, não, o último mesmo foi o brasileiro. Ah, foi o Neto, é verdade, tem razão. O último foi o Neto. Mas ele ficou mais de uma hora. Mas foi um dos primeiros. Primeiro foi a aeromoça, depois foi ele. Bom, você imagina, se levaram uma hora e quarenta para tirar a aeromoça da Copa da Árvore, imagina quanto tempo esse homem ficou debaixo dos escombros. E é até meio que surreal, você vê uma pessoa que caiu com um avião conversando, né? É um milagre, né? É um milagre. Depois do tudo que aconteceu, porque ele tem poucos ferimentos. Perto dos outros, ele não tem quase nada. Saiu com dor na coluna, que é algo normal pelo impacto. O que ele mais está sofrendo ali no momento, pelo que a gente percebe, Lombardi, é a hipotermia. Segundo informações, no momento da queda, fazia menos cinco graus no local do acidente. E também, além de tudo que aconteceu, você imagina em que situação você está quando você percebe que a aeronave caiu, você chama pelos seus companheiros, pelos seus colegas, ninguém responde, aí aparecem os socorristas e o sujeito, independente de tudo, do tempo, da maneira como ele está, das dores que ele sente, mas a impotência que a pessoa fica. Não, e tem uma coisa que é linda. Está vendo essa roupa que ele está vestindo? É a roupa do socorrista. Que passaram para ele. O socorrista preferiu sentir frio naquele momento para salvar a vida de uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida. Claro, claro. Para salvar a vida de uma pessoa que ele nunca tinha visto na frente dele. Uma calça e uma camisa, que é a roupa de um comissário de bordo. É. Bom, daqui a pouco você vai ver na íntegra essa imagem, inclusive esse homem que é resgatado, ele disse que com a situação de pânico, muitas pessoas se levantaram dos assentos, começaram a gritar e ele não. Ele acabou mantendo o controle, fez o movimento correto, o procedimento correto para pouso de emergência e conseguiu se salvar muito provavelmente por isso.